Olá, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém, que Deus proteja todos nós, Jornal do Esporte News no ar, boa quinta-feira em Corinthians classificado para a próxima fase da Copa Libertadores na Copa Sul-Americana, 2x1 Universidade de Chile, Rodriguinho fez gol, por isso mesmo daqui a pouco a opinião de André Galvão e de Edilson Silva. Mas agora vamos falar de outra coisa, mesmo com aquela coisa de vitória, saiu a amizade, entrou a bola, 4x1 para o Atlântico Nacional contra a Chapecoense na Recopa Sul-Americana, o Fluminense é derrotado no Uruguai, mas passa de fase, né, 2x1, e o Cruzeiro é eliminado nos penaltis. Tudo isso e muito mais, agora, no Jornal Esporte News. Olá, o Jornal Esporte News está no ar falando primeiro do Liverpool, que venceu 1x0 o Fluminense, e por isso mesmo vamos para o Rio de Janeiro, onde está Edilson Silva. Olá, Edilson. Olá, Diego, olá todos, olha, aqui caiu de forma negativa a derrota, mas de forma positiva a classificação do Fluminense. Só na meta do técnico Abel Braga se classificar para a próxima fase da Copa Sul-Americana, respectivamente a segunda fase, e ele consegue cumprir a meta. É Edilson Silva, do Rio de Janeiro, para o Jornal Esporte News. Obrigado. É, já, já aqui, falando de Santos e Pai Sandu, que ontem jogaram também, sabe quanto deu? Sabe? 3x1 Santos, e o Santos passou na casa do Pai Sandu, né, e na casa do Santos, na Vila Belmiro, o primeiro jogo foi 2x0, e agora 3x1 Santos vence, e passa de fase na Copa do Brasil. Parabéns, né, parabéns, equipe do Santos. É, agora vamos falar, sabe de quê? De uma coisa muito surpreendente. É, Universidade de Chile perdeu, perdeu, né, e o Corinthians conseguiu uma classificação para a Copa Sul-Americana, que há muito tempo não conseguia, né, segunda fase da Copa Sul-Americana, e os brasileiros foram muito mal, muito mal, muito mal, sabe por que foram muito mal? Porque a partir do momento que tem a possibilidade de chegar Cruzeiro, é, Cruzeiro, vamos ver, Cruzeiro, é, foi a maior decepção. Ele estragou os brasileiros, por quê? Porque o Corinthians passou, é, 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 a Ponte Preta passou, é, o, 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 o Fluminense passou, amanhã o Sportapelo passou, só o Cruzeiro dessa decepção. Aí os brasileiros ficam com fome de mal, né, porque você perder nos pênaltis é uma vergonha, né, é uma vergonha. Mas tudo bem, vamos falar aqui de São Paulo, onde está o André Galvão para falar do jogo do Corinthians, muito olá pra você, André Galvão. Olá, Diego, olá a todos, olha, esse jogo do Corinthians foi muito, foi muito aguerrido. A equipe de Fábio Carilli mostrou que não vem a brincadeira nesta temporada, vem pra ganhar títulos, e o que está mostrando desde a final do Campeonato Paulista. Um meio de campo muito reforçado, uma defesa ótima, um ataque que vem melhorando constantemente, do pior para o melhor. Então a equipe do Corinthians vai construindo aos poucos, um tijolinho por tijolinho, para ser campeão nesta temporada. André Galvão, para o Jornal Esporte News. Depois de todo mundo analisar, é minha vez. Eu acho que o time do Fluminense podia ter jogado mais, estava muito confortável com a vantagem, perdeu e se classificou. Eu acho que é importante a classificação pelo técnico Abel Braga, né, Ele conseguiu se estabilizar no Fluminense, depois de perder um título do Carioca para o Flamengo. É claro que o técnico balança. Balança! Ninguém tem dúvida disso, balança. Agora, tem que se estabilizar de novo. Já o time do Corinthians, que venceu 2 a Universidade de Chile, e aqui na Arena Corinthians, foi 2 a 0 para o Corinthians. E teve aquela briga horrorosa, uma coisa pífia. Então, continuando aqui minha análise, eu acho que o time do Corinthians jogou muito. Jogou muito. Foi agregida, a equipe boa, a equipe do Fábio Carini, que ele consegue organizar, ele monta as peças, ele deixa a equipe toda afumada. E é assim que se faz. Não tem que ter medo, tem que ir lá. Porque a situação que ele pegou na equipe do Corinthians era horrorosa. Até pelo retrospecto, analisar por números, o Corinthians era péssimo. Quando chegava a vários anos que participava da Copa Sul-Americana, não conseguia passar de fase. E passou. E passou. Surpreendentemente, o Corinthians consegue voltar a ser vencedor, sem o Tite. Então, tampou o buraco do Tite com o cara que sabe muito o que o Tite fazia. Não comparando. Porque não tem comparação. Vamos falar da equipe do Santos, que venceu o Pai Sandu por 3 a 1 e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil. Já pelo campeonato da Copa do Brasil também, teve o jogo de ida no estádio do Arruda, José do Rego Marcial, onde jogaram o Santa Cruz de Atlético Paranaense. O jogo terminou empatado em 0 a 0. Vamos continuar aqui com o Santos. Acho que o Santos também teve uma partida muito boa, vencer 3 a 1. Então, aí eles estabilizem, vai para a próxima fase da Copa do Brasil. O Dorval Júnior agora volta tendo uma maratona de jogos, vai testar o Campeonato Brasileiro. Então, é seguir. É seguir a temporada que, mesmo não ganhando o título paulista, pode vir umas coisas grandes para o Santos. Como ele jogou a partida de ontem, é um sinal evidente de que o Santos vai brigar por tudo. Não é André Galvão e Adilson Silva. Primeiro André. Acho um sinal evidente também que a equipe do Santos vai brigar por um título nessa temporada. Uma equipe muito boa, muito aguerrida. Então, eu acho que esses atributos aconcedem de um time muito compacto. É André. Mas, Adilson Silva, o que você acha? Acho também boa. Boa possibilidade do Santos conseguir título nessa temporada. Porque, como jogou ontem a equipe como o Pai Sandu, eu acho que essa Copa do Brasil também é um bom título para ele. Porque jogou muito bem, jogou uma equipe compacta, trabalhou pelos lados, teve um ataque bom, uma defesa ótima. Então, na Copa do Brasil, como falha esse negócio de gol fora de casa, é importante você ter uma boa defesa e um bom ataque. E o que o Santos conseguir vai executar. Então, continuando aqui, vamos falar aqui do último assunto do jornal Esporte News. Liga dos Campeões da Europa. Ontem teve uma polêmica, várias polêmicas no Clássico entre Atlético de Madrid e Real. A primeira, o pênalti do Atlético. Não, sem dúvida, que foi pênalti. Mas, olhando por um ângulo, foi tido livre e indireto. Como eu, Edilson Silva e André Galvão analisamos ontem pela carta rodada, o pênalti foi, de certa forma, roubado. Porque ele escorrega na bola, a bola bate no pé direito dele, ele engana o goleiro e a bola faz um gol. Dois toques no pênalti não pode, né? Só começando por aí. Segunda coisa, ontem o Cristiano Ronaldo foi altamente caçado pelo time do Atlético, né? Tudo bem, não vou abrir parênteses para a polêmica. Mas eu acho que a polêmica maior também foi o gol do Cristiano que estava impedido. e realmente estava, né? Ele estava, agora ele participou da jogada, ele tocou, ele estava um pezinho à frente da linha da bola, isso não tenho dúvida, né? Então essas polêmicas que conseguiram aqui, obrigado André Galvão e até amanhã. Até, obrigado Edilson e até amanhã. Até. Assim encerramos a participação aqui no Jornal Esporte News. Também me despeço de você, torcedor corintiano, torcedor do Fluminense, torcedor do Cruzeiro, torcedor da Chapecoense que perdeu a Copa Sul-Americana por 4 a 1 para o Atlético Nacional, mas realmente o que vale é a amizade. Olá e muito bom dia para você. Ainda não é mais dia, né? Mas bom resto de dia para você, né? Tchau. Não tem final diretor, ainda tem o final do Flamengo, né? Olha, o Flamengo é para ter contra os goianenses na Copa do Brasil. Acho que um empate bom, apesar do Flamengo estar jogando em casa, né? Eu acho que o Flamengo não levou gol, nem fez gol. Então é um jogo que está totalmente aberto, mesmo pela grandeza do Flamengo obrigando ele a passar, né? Vai jogar em Goiás no próximo jogo e para mim o Flamengo é uma equipe também candidata a chegar perto na Copa do Brasil. Jogou muito bem ontem, mas não conseguiu ser efetiva a equipe do Flamengo.